Se perdeu, ou se modificou, mas pelo amor de Deus, me digo o que restou A nossa... eu não enxergo Será que acabou? Amor, que pena só despertar Amor, que pena só despertar Amor, que pena só despertar Tuta, a ciore, pro nosso sonho continuar Tuta, a ciore, pro nosso sonho continuar Me deixa, reta, esse nosso amor Separar o lugar, pra gente se encontrar de novo Reviver, acender, tudo que foi bom Eu quero ver, eu não sei A nossa paixão Não sei nada, meu amigo É a introdução Alô, saudadinho Faz tempo que a gente não se vê Alô, meu sim, não dá aula Saudade Faz tempo que a gente não se ama Não dá pra esquecer Alô, Renata Meu copo reclama Eu ando longe da felicidade Vou melhorar aí, parceiro Tá certo que a gente se perdeu Também não quer dizer E não valeu E não valeu Nossa, meu copo reclama Você, te procurei por toda essa cidade Amor, me deixa, reta, esse nosso amor Preparar o lugar, pra gente se encontrar de novo Reviver, acender, tudo que foi bom Quero ver, renascer, a nossa paixão E reta, reta, esse nosso amor Separar o lugar, pra gente se encontrar de novo Reviver, acender, tudo que foi bom Quero ver, renascer, a nossa paixão Luquinha, conta aquele negócio novo bonito que você faz Aquela sua música bonita Você vai dançar aqui, garoto? A dança do maluquim? Eu sou o mal dançarino Quem dança legal é meu pai mesmo Deixa eu aproveitar esse tom O Renisão também dança muito bem Eu aprendi com o Renê, na verdade Renê dança muito bem Porque faz tempo que ele não dança Aqui ele não dança segura a criança Deixa eu aproveitar esse tom rapidinho Deixa eu só avisar, só um recadinho Meu YouTube voltou, hein? Agora voltou com força máxima, agora Graças a Deus Agora o Michael Niske Menor, menor, menor Criativa Só um pouquinho mesmo Como sempre distraída Te filmei, você não viu É a coisa mais bonita Com o seu corpo Ah, o tom tava bonito Tá sem recurso, né? Pode parecer bobagem Um recurso infantil Meu amor não é chantagem Mas você me sempre deu Simbora Te dou com o amor Um trato Que tal se ver Eu te dou o seu retrato Mas quero você Quero você Quero você Você na foto toda lua No banho de lua Meu cartão postal Seu corpo Tenho sinal Meu sinal Meu sinal O meu desejo continua Desejando a sua boca sensual Meu sonho Vira o quinto Vira o quinto Lá, 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 Toda hora que eu te vejo, quase morro de desejo Acho que é paixão A timidez tentou me calar, mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro, toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será que amor parece muito, mas meu anjo, minha flor Minha canção de paz, a luz do seu olhar Gloreio o meu vinheta, não posso mais te pé sem você Não deixa, não deixa, não deixe o nosso desejo virar poeira Um oceano de amor que não pode secar Minha paixão, eu te juro, é pra vida inteira E você pode usar e abusar de amar Não queixa, não deixe o nosso desejo virar poeira Um oceano de amor que não pode secar Minha paixão, eu te juro, é pra vida inteira E você pode usar e abusar de amar Um grande mestre, além do cruz Esse microfone aqui podia dar só uma força Dá um carinho que a gente não tem muita voz, mas tem expressão Nossa, agora, Bacinho, canta uma nota pra nós Beleza, agora, Bacinho Escuta aqui, ó Sensação, foi um dos representantes da periferia também Então, quanto Racionais MC Então, vai se escutando Deixa eu falar pra você Tudo, tudo, tudo vai Tudo é fase, não Logo mais vamos arrebentar no mundão De cordão de litio e dezoito quilate Pôr no pulso logo um brate Que tal, tá bom De lupa pra xilombobeta Pra que vir champanhe Para o ar Que é pra abrir nossos caminhos Pobre é o diabo Eu odeio as tentação Pode rir Mas na verdade não é tudo isso, não O Douglas pediu um samba aqui Que o pai dessa pérola que a gente tem no samba canta Então, vou começar, só ele termina Tchum, 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 tchum Legal, legal, brava Boa, essa daí é boa Só, ó Minha rei Você chegou agora? Dá facinho pra você, né? Não, mentira Já acontece Eu sonhava que o sol Tem que compor Ava o mar E as nuvens do céu Beijava azul no mar Meu amor Meu amor Me fez ver Minha paixão é você Deus é linda do amor Do amor Uma conta de mim Todo o estilo traçou Da pela samba Eu nunca mais te vi Te amo e não tem jeito Você é minha sina Te amar é bom demais, menina Te amo e não tem jeito Você é minha sina Te amar é bom demais, menina Eu me põe Eu sei lá que o amor Eu não sei lá que eu estou Eu sou minha irmã Eu sou minha irmã Eu não sei o quê? Eu tenho que te amar de mim Eu sou? Eu tenho que te amar Eu sou minha irmã Sonhado eu fiquei, não tinha arrepiado, parei Surpresa e acanhado eu dancei, de roxinho colado Como a evitado gostei, eu vou me enganar Faz o seguinte Vai lá, tá em pó? Se bem, se bem, se bem, mal Lá, 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 lá Lá, 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 lá Esoa, perrofa a voz Alô, Zomassão Era só você falar Eu? Não, filho Tá tudo errado, não eu gosto, quero te ouvir O tempo vai durar Nosso sofrimento, amor Se a cabeça não descer Pra que soou, o tom Quem perder seu coração A chuva é melhor parar Dar o fim dessa paixão Um beijo e esquecer Os momentos de prazer Nós amamos tanto Luquina, conta aí Ali dentro de você Se ainda existe amor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou A voz da gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor O abraço já é do amor O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou Mais um Posso cantar uma, posso cantar uma Posso cantar uma Uma não, pelo menos meia dúzia agora Grita comigo na frente de todo mundo Desculpa aí Divulga o que você sabia Pode falar Posso falar, posso falar O YouTube vou Vou postar isso aí Que eu tô sem óculos Tô enxergando nada Fiquem Tem que vir de perto O pessoal fica em casa Fica em casa curtindo essa live aí Não adianta Ele não enxerga, cara Só lembrando que Só lembrando que dia 6 de maio Eu vou estar fazendo A minha live em casa 6? Dia 6 de maio Estamos 12 dias Se o pessoal se inscrever Eu vou lá comer aquele feijão É, simbora A sua divulgando O pessoal se inscrever Márcio Arte Oficial Maiúsculo RLM Márcio Arte Oficial RLM Tá bom? Então, dia 6, todo mundo A sua live é quando, Perigo? Dia 3, domingo Domingo agora, né? 8 horas da noite Também é dia 2, hein? Não sai de casa que eu vou competir com o Silvio Santos Depois do Faustão Bolou com o bicho Vou cantar essa daqui Vou cantar, mas senhor Um beijo durante aquele amor E meu coração estava lá Na verdade, este passado Nunca vai me libertar Muita gente não se pode Eu sei mais Só por medo de sofrer Mas no caso, deixa caso Só quem vive pra entender Entender o que é o amor Eu não sei te explicar Quando você me beijar Você me beija Você me beija A noite a nossa estrela faz você brilhar Faz você brilhar Em todas as avenidas vou te encontrar Como a história de um pobre e a princesa Mas eu quero que seja Eu quero que seja Nosso sonho de amor Nosso gesto de amor Que me balança, me desperta Sempre, sempre mais Quando você me beija Nosso gesto de amor Que me balança, me desperta Sempre, sempre mais Quando você me beija Quando você me beija Quando você me beija Quando você me beija Você me beija A noite a nossa estrela faz você brilhar Em todas as avenidas vou te encontrar Como a história de um pobre e a princesa Mas eu quero que seja Eu quero que seja Vamos cantar de casa, vai Nossos sonhos de amor A gente tá cercando de gente boa Que me balança, me desperta Sempre, sempre mais Quando você me beija Quando você me beija Alô, cabeça Quando você me beija Você me beija Subiu, vai Nosso sonho de amor Nosso gesto de amor Que me balança, me desperta Sempre, sempre mais Quando você me beija Quando você me beija Você me beija Quando você me beija Você me beija Deixa eu cantar mais uma aqui A primeira eu quero Pedir melhoras por Leandro Learte O Leandro Learte teve Covid-19 Ficou seis dias na UTI Ele está em casa se recuperando Leandrinho Melhoras, meu irmão Melhoras pra você Tá, Lelê? Fique bem, meu parceiro Parabéns pela entrevista do Santos Volte aos palcos O mais depressa possível Alô, meu ex A gente conta pra você E se você estiver bem Eu estou fazendo um convite Pra você e pra todos Do Arte Popular Pra gente pegar a formação original Junto com o Ricardinho E fazer uma live Do grupo Arte Popular Com a minha participação Tá bom? Se você permitir Vai ser muito legal Também Quero pedir permissão Pra cantar todas as suas canções Na live que eu vou fazer Dia sete de maio Lá na minha casa Eu vou aproveitar Muito legal Esse incêndio Pra esse compositor Esse relógio foi o Labu Que me deu o aniversário dele Eu estou repassando Grande Labu Foga Só pra gente não perder tempo Ó, essa é de composição Leandro Learte E a Demi Fogaça E a Demi Fogaça E fogacinha Alô Quantas vezes Nani Deu pra mim É seu Obrigado Eu te bronzeei Eu te bronzeei Foi bom te encontrar Vamos de Lá 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 L Só um negócio pra não esquecer. O Luquético, você também, além de ser um grande cantor que o Neil Marquinhos falou, você também tem umas autorias aí que tem a balada Bangu, que eu tô ligado. Deixa eu colocar um amigo lá no que você falou. Eu já até gravei a música do Luquinho. Eu acho que o Lucas da Nova Geração... Eu não tenho essa oportunidade, mas eu vou... O Lucas da Nova Geração é um dos melhores compositores e cantores que a gente tem. Ele, o Cleitinho Persona, o Abner, eles têm um monte de gente. O Lucas canta demais. Ele que ferruja, irmão. A firma, né? A firma. É a mesma firma do Neil Teanejo, a firma é aqui. Na verdade, eu acho que é a mesma do Gen, né? Porque eles vêm do pai, né? E o pai deu... O pericão compôs muito... E compõe, né? Não, compôs o que eu digo, o que marcou nossos corações, nossos relacionamentos, os bericotigos, os negócios que nós tivemos, né? Eu, hein? No passado. Para de beber cachaça, cachaça, de desgraça, pode estar aí. Não é mentira, não. Não é mentira, não é mentira, não é mentira. É fato. A gente namorou muito com Quero Sentir de Novo. Não é fake, né? Isso aí não era casado ainda. Eu posso falar que a minha mulher tá assistindo. E depois foi transferido pra ela. Eu também não. Ó, eu conheço uma que o Catinho Guilherme gravou assim, ó. Que o Breno cantou esses dias até pra mim. O pai do menino ali que tá ali conversando. Ó, é... Farei pra você a mais linda canção. Eu conheço isso desde muito tempo. Amizade faz isso. Eu conheço o Pérex desde criança. Criança não. Tiveram uma história. Então, tipo assim, falando de compositores, a gente falou do Carica aqui, falou do Douglas Sampa. Revelar a jovem guarda de samba. A nova geração, né? É, a jovem guarda, que sempre se renova. A jovem, né? Tipo assim, a gente não pode falar de quem não aprendeu com a gente. Às vezes, muita gente tem preconceito. Fala, não, esse samba é uma coisa, esse samba é outra. Não é não. É um ensinamento que vem e se aperfeiçoa. A música, na verdade, já existe. A gente aprende todo dia com ela. E eu queria exaltar... O Arino Cruz já dizia, né? É, eu quero exaltar essa jovem lição de samba, de música, de raciocínio. Muito obrigado. A geração digital. Foi que nem eu disse num post esses dias, assim, eu vi o Tiaguinho falando bastante também, que é uma geração até mais nova que vocês. Mas pra mim, eu aprendi muito com o Tiaguinho e foi... E no meu post eu digo exatamente isso. Eu nunca vou ficar à vontade, nunca vou ficar tranquilo de ouvir pessoas que eu sou muito fã, que eu sou extremamente fã, me elogiando assim. Mas é bom porque... Não, eu sou sutil também. Não, claro. Além de família... A gente te conhece desde... Desde... Eu sou fã, eu tenho o que falar. Então, eu nunca vou ficar confortável falando, ah, a verdade, assim, porque... Mas eu fico muito feliz. Mas a gente tem a liberdade de falar. Deve é cumprido... Você lembra? Ó, o Lucas quando era pequeno assim, ó, pequeno desse tamanho assim. Ele falou assim, tio Krigo, eu parei de chupar chupeta. Eu falei, é. E você gosta de chupar chupeta? Ele falou, eu gosto de parar de chupar chupeta. Mano, não tinha resposta pro moleque. Que eu falei, quem é esse velho encarnado que tá nessa alma aí? Ele falou, pra mim ele queria jogar basquete. Muito inteligente, muito legal. Obrigado, muito legal. Resumindo, tudo que ele quis dizer, canta a porra de uma música nova tua, mano. Deixa eu cantar, deixa eu cantar uma composição. É isso mesmo, é isso mesmo. Não, foi isso. É, se não fosse isso, resumindo. Resumindo. Eu li o livro, você patou a sinopse. Canta esta coisa, resumindo. Vai bloquear seu Instagram de novo. Vamos lá. Boca suja. Ele bebeu água, hein. Você não podia fazer vídeo chamada. Ele bebeu água. E falou que a gente vai trabalhar na marcenaria dele lá. Vai beber água, eu deixei ali atrás. Tá tudo isso. Deixa eu, licença aqui. Essa música, deixa eu agradecer, Cleitinho Persona, que é um parceiro dessa música. Ferrugem, pelo seu sucesso e por acreditar nas minhas loucuras, nas minhas letras. Ah, deixa eu falar mais um pouquinho. Dia 2, dia 2 de maio eu tenho a minha live, por favor. Assista também. Vai lá no meu Instagram pra pegar o link e tudo certo. Eu vou cantar essa e todas as minhas composições. Muita música boa, vai ser bastante tempo. Fica à vontade. Então, mim, né? Mimão. Lá, maior, lá, maior, lá, maior. Pensa que eu não reparei. Que você passou bem claro a madrugada inteira. Quase nem te reconheço. Revirando do avesso a minha carteira. Procurando em minhas coisas. Algo que alimente esse ciúme sem sentido. E eu observando tudo. E morrendo de vontade de dormir contigo. O que eu tenho que provar pra você acreditar. Nada aconteceu. Meu amor é teu. Sem você achou que nem existiria eu. Olha bem no meu olhar. Você vai notar, enfim, deixa lá, né? Que dentro de mim o amor se fez. Desde o dia em que eu tive pela primeira vez. O que eu não faria pra esse amor vencer. Aquilo que eu seria de perder você. Sem o seu carinho eu não sou ninguém. Você me faz do bem. Você me faz do bem. O que eu não faria pra esse amor vencer. Aquilo que eu seria de perder você. Sem o teu carinho eu não sou ninguém. Você me faz do bem. Você me faz do bem. O que eu tenho que provar, que provar. Pra você acreditar. Nada aconteceu. Meu amor é teu. Sem você achou que nem existiria eu. Olha bem no meu olhar. Você vai notar, enfim. Chegou as toneladas. Que dentro de mim o amor se fez. Desde o dia em que eu tive pela primeira vez. O que eu não faria pra esse amor vencer. Aquilo que eu seria de perder você. Sem o seu carinho eu não sou ninguém. Você me faz do bem. Você me faz do bem. O que eu não faria pra esse amor vencer. Aquilo que eu seria de perder você. Sem o seu carinho eu não sou ninguém. Você me faz do bem. Você me faz do bem. Quem gostou, bate palma. Bate palma como eu vou contar. Pra você acreditar. Obrigado. Mais uma, mais uma. Não tava nem pra cantá-lo aqui. Mais uma. Só um tick-o-o-ar. Quer ser minha namorada? Dividir um sonho novo. De aliança e de mãos dadas. Vou te perguntar de novo. Quer ser minha namorada? De rolê pela cidade. Fica em casa. Quando um beijo de pipoca. Vendo até sessão da tarde. Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você. E eu. Algo mudou em mim. Depois daquele beijo que me deu. Eu me sinto adolescente. Quando você chega mais perto de mim. Nunca me senti assim. E vou até. Quem sabe só dá prazer. Conheço uma dona minha. Acho que essa vez é pra valer. Nós tão aprendendo aqui. Já pensou no dia de chuvinha. Mais um minuto de conchinha. Só falta você me responder. Sou a dona minha. Conheço uma dona minha. E vou curar a mesa pra valer. Já pensou no dia de chuvinha. Você faz isso? Sem malcriação, hein? Mais um minuto de conchinha. A gente chama lógico. Espeita nós, mano. Quer ser minha namorada? De rolê pela cidade. Você quer? Oh, num beijo de pipoca. Vendo até sessão da tarde. Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você. Vale a pena ver de novo? Se eu. Algo mudou em mim. Depois daquele beijo que me deu. Me sinto adornecer. Quando você chega mais perto de mim. Nunca me senti assim. E vou até o fim. Conheço uma dona minha. Acho que essa vez é pra valer. Já pensou no dia de chuvinha. Nós dois dormindo de conchinha. Só volta você me enxergar. Conheço uma dona minha. Conheço uma dona minha. Acho que essa vez é pra valer. Esse coronavírus tá assim, cara. Já pensou no dia de chuvinha. Nós dois dormindo de conchinha. Só volta você me enxergar. Só volta você me enxergar. Quer ser minha namorada. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Você tem que ir. Porque a sogra dele tá internada. Ele vai lá visitar a sogra. Certo, meu filho? Você tá morando em São Paulo. Pode esperar um pouco. Não é, Tchan? Não grita comigo, meu irmão. Vou fazer uma homenagem a esse templo sagrado ali. Aê, Sandrão? Sim. Aonde ele estiver. Sandra, ele mora em São Paulo agora. Não tem que ir embora, não. Atendendo a pedidos do melhor do mundo. Quem viu, viu. Nosso parceiro Falcão. Falcão. Você sabe que eu joguei mais bola que ele, né, mano? Pode perguntar pra ele, inclusive. Mas ele canta flagrante melhor que eu. Então, mas eu não quero falar, porque o Ronaldinho Gaúcho não falou pra mim falar que eu ensinei ele, o Denilson, o Fenômeno e o Neymar agora também. Ah, tá. Já acaba mentindo, é mentir muito. Eu não tenho dinheiro quanto história, como diz o Paulinho, o Bombeira. Veja bem, nosso amor é perfeito. Pois até nos defeitos podemos nos suplantar. Lembro sim. Reinaldo reinou como ninguém nesse palco. Mesmo assim suplantamos. Todas as pintas. Vou confiar. Sentindo o time, meu parceiro. Toda a vez. Ah, 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 ah. Que conversa com meu coração, veja a luz. Ah, 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 ah. Me sinto como um pecador aos pés da cruz. Pra confessar. Pra pesar. Esse amor. Ah, ah, ah. Frutificar a cada instante em mim. Ah, 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 ah. E dando a certeza constante que não vai chegar lá. É, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tem grande fogo. Só falta ele. Que excita o meu corpo. Casa dele também. Tem lampejo de inspiração. Me conduz ao espaço. Seduzido a razão. E além do mar. Fiz o bem capaz. De viver o desamor. Pra finalizar. Resumindo a nossa história. Esse é o retrato cantado que vem ratificar. O grande amor. O grande amor. Pra finalizar. Resumindo a nossa história. Esse é o retrato cantado que vem ratificar o grande amor. E aí? Nosso amor é perfeito. É perfeito. Pois até nos defeitos sabemos nos superar. Eu lembro sim. Quais momentos passamos. Mesmo assim suplantamos. Por confiar. Toda vez. Que conversa com o meu coração. Vejo a luz. Mas já estamos em dois mil noitão. Me sinto como um pecador. Aos pés da cruz. Que é uma dança segura a criança. Desse amor. Ah. Desse amor. De ficar a cada instante em mim. E dando a certeza constante. Chegará o teu calor. O teu calor. Tem grande fogo. Que excita o meu corpo. Vem. Na peixe de inspiração. Me conduz ao espaço. Sinto sem dar razão. E além do mar. Vejo quem é capaz. De viver um desamor. Pra finalizar. Esse é o retrato cantado que vem. A te ficar. Um grande amor. Um grande amor. Pra finalizar. Resumindo a sua história. Esse é o retrato cantado que vem. A te ficar. Um grande amor. Um grande amor. Dá um mime a nova vez. Sim. Precão, tá ouvindo? Tá assistindo? Tá ouvindo. Tá ouvindo. Tá aqui. Falou com ele. A música que a gente come. Dá um total batalha. Aqui. Estamos juntos. Usando álcool em gel. As máscaras a gente não usa aqui. Ó, álcool em geral. Deixa eu ver quem tá. Olha lá, Caio. Tem mais, ó. Ó, o pessoal tá aqui. Tiagão, TDP. Brinde do bem. Canto. É. Como é que é? Brinde do bem. No canto direito da tela tem o QR Code. Tem o QR Code. Vem com o meu óculos. Tá enxergando. Ó, esse pingo aqui é álcool, viu? O canto direito é esse aqui? Você tá de palhaçada. Geo. É esse aqui? É esse aqui? Tá aqui o que é? Tá passado. Deve tá tipo um parceiro lá da Globo lá que tava lá na cara dele, tá ligado? Ó. Ah, tá. Lê aí, Maquinha. Falei que o Danielson Show tá ligado? Não, não. Tá ligado, hein? Danielson Show tá aqui. Não, peça um dinheiro de show de volta. Todas as datas serão remarcadas. É mesmo? Porque se pedir... Pode pedir, mano. Se pedir, eu já gastei. Se pedir, eu já gastei. Fica em casa. Se pedir, eu já gastei. Isso é fato. Aquele filme do Tim Maia. Ó, 2 mil e 15 mil nós tá atendido. Já tem atingido lá. 15 mil pessoas já. Tá bom, né? Legal. Começou em 2 mil, tá em 15 mil. Aí, que delícia. Ó, tem um filme do Tim Maia que falou assim, ó. Pode me processar, meu mano. Quantos processos eu tenho? 48. Pode ser o 49. É. Precão, combinamos de gravar essa música. Não vejo a hora da gente cantar junto. Eu acho que é uma das músicas mais perfeitas de carica e prateada. Tentei ser a sua luz, mas você não me enxergou. Fui um louco alucinado, que acabou apaixonado. Me mantive fiel ao nada que se deu. E sem opção, me agavei com tudo. Me perdi no mundo de ilusões. E sonhei que eras tudo o que querias pra mim. Mergulhei nas profundas tentações do que era querer. E sonhei que eras tudo o que querias pra mim. Mergulhei nas profundas tentações do que era querer pra você. Eu achei que era tudo o que querias pra mim. Após ter o tudo o nada, musiquei minhas palavras pra quê? Sem meu peito não tem voixê. Mergulhei nas profundas tentações do que era querer. Me perdi no mundo de ilusões. Eu achei que era uma das músicas mais perfeitas. Mas você não me enxergou. Foi um louco alucinado, que acabou apaixonado. Me mantive fiel ao nada que se deu E sem opção me agarrei com tudo Me perdi no mundo de ilusões E sonhei que eras tudo o que queria pra mim Mergulhei nas profundas tentações do querer Sobrevoei aos limites da paixão Lá no céu a solidão longe do luar E sonhei, sonhei que eras tudo o que queria pra mim Mergulhei nas profundas tentações do querer Apostei no tudo ou nada Musiquei minhas palavras pra quê? Sem meu peito não tem boixê Invadi a madrugada com bandeira e batucada Foi um jeito de te esquecer Tem que ser a sua luz Mas você não enxergou Alô, Isaia! Vamos tirar a onda, hein? Posso fazer um pedido pra você? Lógico É... é lá maior ainda Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá É maior E se daqui pra frente a gente não se ver Bonito Como é que eu vou fazer só pra você me dar Lembra aquele gelando com a marinha ali? A oportunidade de te contar Vai ficar o quê? Umas duas horas cantando sensação Se é tão difícil a gente se encontrar Eu não sei o quê Eu não sei E eu tô Olhando nos teus olhos Que eu mergulhei No mar do teu carinho Eu quero, 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 quero Na verdade Mas só que na verdade não Imaginei Que fosse desse jeito me apaixonar Fica comigo Viver distante de você Não faz sentido Como é que eu posso encontrar felicidade? Sentindo saudade Sentindo saudade Da gente E se daqui pra frente a gente não se ver Como é que eu vou fazer só pra você me dar A oportunidade de te conhecer se é tão difícil a gente se reencontrar Olhando nos teus olhos Olhando nos teus olhos Como é que eu posso encontrar felicidade Sentindo saudades Do amor da gente Da gente Ficar comigo Viver distante de você Não faz sentido Como é que eu posso encontrar felicidade Sentindo saudades Do amor da gente Da gente Vamos fazer homenagem também a muita gente importante pra gente? Sim Dá um mim maior pra mim? Isso aí é... Pô, o cara é mais velho, o cara pediu um tom, cara Não, mas ele vai gostar Pode ser, desculpa Ele tem uma idade, cara Se for o mim, pode ser o seu Não, dele é ré Não tem problema, começa com ré Depois a gente canta aquela assim, ó Grigor, deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te falar uma coisa Fala Não tem problema, canta em mim Independente de eu ser mais velho O meu respeito por você Você é mais novo que eu Hã? Eu tô envelhecido O tempo me judiou bastante Você tá mais conservado É que eu parei com o negócio Eu parei com tudo o negócio Não, não, não Eu parei de parede Eu não parei com nada Porque a vida não para O tempo não para Mas eu acho que você tá muito Você ainda é nosso exemplo Que nem rock e balboa Pode existir o Mike Tyson Mas a gente já assistiu rock e balboa Entendeu? Então vai no seu mi maior Que depois eu vou no meu ré maior Não, vamos começar com ré E depois você vem com mi pra nós Vocês podem cantar, por favor? Você que manda, por favor Tá em ré? É que ia falar do Royce Ia falar do Miro Ia falar de um pouco da gente também Não, nós precisamos contar Nossas histórias aqui Claro, era isso mesmo Se tá assim, tá bom É que a gente fica do lado do gordão É, é Que é uma grande hora É só... Não, pega essa aqui Pega essa Tá finão, é finão Finão Bastou um olhar Pra eu me derreter Assim como o neve Em dia de sol Você me venceu Mas aí, eu não vim Não posso negar Sim Sou peixe em seu anzol Lá, 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 lá Seu corpo seduz Teu peixe emociona Assim como o ego Seu corpo Meu pobre coração Que ainda bate A mesma cadência Bate com malícia Se faz inocência Que ainda bate Apaixonadamente Assim como eu estou Bastou um olhar Bastou um olhar Pra me derreter Assim como o neve Em dia de sol Pra me vencer Não posso negar Sou peixe em seu anzol Lá, 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 lá Teu corpo seduz Teu peixe emociona Assim como emocionou Meu pobre coração O som Que ainda bate Na mesma cadência Bate com ternura Se faz Vai Vou falar da tia Que ainda bate Apaixonadamente Assim como eu estou Apaixonado 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 Assim como eu estou A fantasia Boa Que pede noção É só fantasia E tudo uma coisa Não é Sempre tentando Sempre querendo Nem sempre entendendo A razão de sofrer A vida não é só sofrer Nem toda noite Mas todo dia Vida vazia Assim Era A vida não é tão ruim Nem só Maria Mas o João Fazia Assim no coração Pode pra mim maior Eu sou uma homenagem A Ivana e Lara Pra gente voltar Pro Número baixo Perdemos Também o Xangô da Mangueira Perdemos Riachão Gente que fez Essa história Fui cantar Fui música desde No outro dia chorei Eu também Que nem um babaca O Marcelo Rezende Põe a gente Pra ouvir Viniz Assim Às vezes Posta alguma coisa Eu queria lembrar Uma música Do Biro do Cavaco Que era um lugar Muito frequentado Antigamente Biros Bar Onde a gente Passou uma juventude Muito gostosa Diabete Um abraço Para não esquecer De ninguém A geral Que frequentava lá Diabete Uma música Do Mário Sérgio Também Mi maior Vale mais Que a luz do sol Vale mais Que o céu azul Mais que o velho No mar Indo pelo vento sul Vale mais Do que o ar Nenhuma noite De verão Vale o pronta E enxugar Espantando a solidão E somente sonhar Com o ar espalhando O desejo Só me vale expressar O mero sorriso Aceso Vale mais Que me sigo Vale mais Que o mundo Nos pés Vale mais Que o próprio ser Na aliança Das marés Vale mais Que festejar As vitórias As razões Vale mais Que o próximo Pelo campo As multidões Pede todo o prazer Alô, Vila do Cavalho Sentir um abraço Meu beijo Alô, Bebê do Cavalho Para estar com você Alô, Tia Bel Os corpos Os corpos ganham luz E muito Marcas de batom Alô, Leandro No casaco de fissão Aquele beijo Imaginar Beijo na boca Do Pinha Alô, Presbita Com os amigos Com os amigos Vou jogar Bate papo E conversa Bora Pra tentar Me segurar Me liga Me mande um telegramar Uma carta de amor Alô, Senhor Atenor Eu te amo Eu vou até lá Valeu, Gordinho Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Cantou Pra te amar Boa Me conduz Me desenho As criquetes estão, ó Alô, Gordinho Senhor Atenor Pra nós sofrer em vão Teve de vida Pétal Pétal Pra te amar Um sonho de luz Foi minha maior missão E Alô, Gaúcho Alô, Patrícia Um homem feliz Eu te amei Como jamais senti por alguém assim Amor Amor Eu senti Amor Eu senti Amor Eu senti Senti E ainda sinto Mas A minha lágrima O vento Zega A minha voz do peito Se liberta E não foi em vão Não foi em vão O vento Vai trazer Você pra mim Como aqui Como assim Vai todo mundo assim Mas A minha lágrima O vento Zega A minha voz do peito Se liberta Não foi em vão Não foi em vão O vento Vai trazer Você pra mim Tanto tempo a luz acesa Mas sem que ninguém perceba De repente a luz Se apagará Tá certinho Tá certo Aproveite para a tela Não piscar o céu desabará O céu desabará Me leva uma certeza É saber que tal princesa Papai Não é mais a doce amada Filho sonho colorido Meu castelo destruído Só prende seu preconceito Minha paz desvide nada Nada que eu possa fazer Para esse prazer Poder te eternizar Basta saber Que a vida fez Nossos rumos diferentes Mas a vida segue em frente Que era Deus que eu me acostume Com qualquer outro perfume Mão tão menos semelhante A seu Ou quem sabe outros carinhos Que era Deus que outros carinhos Não me lembre Deu ser Bóra o dia Valeu, teu Deus no peito Um notígio Aqui Eu vou fazer xixi ali já Vai? Não demora, tá? Pra que? Sou o próximo Dá um dober para papai Eu tava pensando isso Eu tive o prazer e a honra de regravar essa música No meu DVD Eu acho que foi poucos dias ou poucas semanas E ele se foi Depois ele se foi Ele foi no aniversário da minha esposa ali em casa Me deu esse presente de cantar comigo E não só eu como todo sensação Sempre vamos agradecê-lo Porque ele me ajudou Tanto eu como sensação Escolheu o nosso primeiro repertório Do nosso primeiro disco Longplay E eu sei que Onde é que ele esteja Ele sempre vai estar ao meu lado Não é não, Jojão? Sempre vai estar com nós? Reinaldo Sempre vou te amar Porque você é No professor Deixa eu entrar No seu mundo Mudar sua vida Te fazer bem mais Casal 20 Sinto A cada segundo Meu amor Crescer Nunca que você não vê O que ele tem Que eu não tenho Me diz que eu mudo Eu quero você Seu pai Pra mim Olha Eu te amo tanto Não me deixe Assim Eu já tentei De tudo Pra fugir do absurdo De não ter você Ao meu lado Quando perdendo o sono Pra viver esse sonho De poder Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abrir meu coração Só pra você entrar Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abrir meu coração Só pra você entrar Não me deixe Só nascer Eu vou te procurar Abrir meu coração Só pra você entrar Não me deixe O sol nascer Eu vou te procurar Abrir meu coração Só pra você entrar Aí Faz esse lá menor pra mim Por favor Assim foi a mesa Vão com toda razão Eu fiquei sem saída Nem tive argumentos Pra tal situação Pagoei mas não foi por querer Sinto muito Se eu lhe fiz sofrer Fui um fraco Admito Que a tentação Eu não pude conter Nosso amor Já não ia tão bem E por isso Me deixei levar Quem me viu Com a terceira pessoa Não tinha o direito De me telefonar Já que armaram Pra cima de mim Tudo bem Mas na vida é assim Fazem tanta maldade Agora eu quero vir Geral Desfez O amor que existia em nós Se deixei você tão feroz Vacilei fiz você chorar Hoje sou eu Já não sou juiz Sem moral Então infeliz Tenho mais que pagar Tenho mais que pagar E por isso Desfez O amor que existia em nós Se deixei você tão feroz Vacilei fiz você chorar Hoje sou eu já não sou juiz Sem moral Então infeliz Tenho mais que pagar Timidez Timidez É minha covardia Boa Outra vez Outra vez É dia de agonia Com você noite fria Solidão Minha lida Sem dizer pra você Timidez Me esconde Esconde o meu segredo Só me fecha o ar Nem digo que não vejo você Nem um beijo Outra vez Te desejo Sem dizer pra você Te amo Com você Nem um beijo Outra vez Te desejo Sem dizer pra você Toma, nós vamos voltar no desfecho 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 O amor que existia em mim Algo que eu passei em cima dele Por isso Mas não dá nesse cara O tom é Então Eu sou eu já não sei juiz Viu? Quero pedir um pedaço Tem o mais que pagar Desfecho Desfecho O amor que existia em nós Não dá um som menor pra mim, por favor Deixei você tão menor Alô, Johnny Mas só eu já não sou juiz Sem moral e tão infeliz Alô, Másco Tem o mais que pagar Obrigado Vale, Censinha Censinha Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo pá Faz tempo que o tempo não passa É só você estar Desculpa, Maurício Desculpa, Maurício Desculpa, Maurício Eu quero a noite amanhecer Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Desabou, me iludiu Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Segue o líder Só o menor? Posso dar só um recadinho? Quero agradecer o meu patrocinador que tá aí Dos meus tênis, das minhas camisetas Que é meu cumpadre de Thais Eu tô te devendo, joga minha dívida pra dezembro O Thais me dá uns presentes de vez em quando Pede pra ele pegar em madeira Quem quiser Jordan, é Thais Ele pode fazer um closet pra você, legal É... Ele fez uma sapateira Mudou a casa do malandro É... Ele me lascou, deixa ele Minha esposa tá assistindo Ele tá querendo que eu gaste um dinheiro na cozinha Agora nos quadros Beijo É, ele é cara de pau, né O preço é bom, o preço é bom O que você acha da gente melhorar o quarto? É, ele é cara dura Ele vai fazer essa reforma ali em casa Ele é cara de pau esse cara aqui Ô, vem, danado O Gazul tá assistindo a gente Ele e toda a família dele O Gazul, o seu cumpadinho O Gazul, receba Tá gostosinho, Gazul O azeite Aniversário do malandro Imperador do samba, moleque Quero mandar um beijo Tá assistindo também Quero mandar um beijo pro Corinho do Cavaco Corinho tá assistindo Corinho tá, Corinho O Vigarzinho Esse eu conheço há muitos anos, hein Alex Esse daí é... Vigarzinho, Corinho do Cavaco Andrezinho, André Santos, Marquinhos Cachorrão Toda a minha família lá, Marcio Arte Rafinha tá assistindo a gente Quem? O Coi Arnaldinho A minha banda do Azul O Zul Ricardo Melo Vinícius O Maurício A revelação também tá assistindo a gente A gente tá agradecendo Ó, meu irmão Lobão Mas a gente não vai embora Lobão Lobão tá assistindo Sandrão Peraí Peraí Tem gente, hein José Para Minha mãe Para 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 Alô Diz Paralá Comédia Paralá Comédia Para Além da noite Bela Eu sou Luiz Saímos pela madrugada Quem? Era o namorado dela Eu e minha namorada Não pude nem me defender Nem tem o golpe da paixão Lutei não consegui conter A fúria do meu coração Ela não deu o meu no seu horário Tentei disfarçar, ela me provocando Aconteceu no meu coração Alô Gaúcho, Gaúcho, não se deve negar O verdadeiro encanto Se a joia Mas rolava um clima de amor A gente falava no olhar Sorrindo, chorava na dor Uma cena de novela Uma paixão inesperada Era o namorado dela Eu e minha namorada Uma cena de novela Uma paixão inesperada Era o que? Era o namorado dela Eu e minha namorada Salve líder! Era o namorado dela Eu e minha namorada Era o namorado dela Eu e minha namorada Parararara 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 Alô Cezinho, você foi embora Mas eu te amo Pararararara Alô Bumbu Segura aí, segura aí Nessão menor César Cardoso Alô Fortaleza Alô minhas primas O meu destino é ser escravo Desse amor, dessa paixão Me olhando no espelho Eu me vi na solidão O meu destino é ser escravo O meu destino é ser escravo O meu destino é ser escravo E pôs ao danado e me agulhei Fechei contigo Fui seu amigo Corri perigo Não me ocorre Se lembra do pouco que eu te dei Naquele instante Foi o bastante Valeu por tudo Para a sua vez De pôr um outro Fazer o mesmo Pois já sei a esmo O que aprender Mas se me disser Que é sem querer Que errou mas não teve a intenção E foi tudo culpa Do seu sensão Eu vou dancer como eu era antes Conte comigo Então Está tudo certo Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá E cima? Só mais Toda vez que eu venho a sonhar com você Linda Eu acordo sonado de tanto prazer Só não consigo esquecer de uma vez O bem gostoso que a gente faz É o bastante pra me envolver com você Cada vez mais Toda vez que eu venho a sonhar com você Linda Eu acordo sonado de tanto prazer Só não consigo esquecer de uma vez O amor gostoso que a gente faz É o bastante pra me envolver com você Toda vez mais Só não me faz esquecer teu perfume E teu beijo marcante demais Essa forte paixão que nos une É o desejo que me satisfaz Fecho os olhos e vejo seu rosto Ainda sinto seu corpo no meu Assim como a um e a carne Somos você e eu Como o encontro Do vinho e a taça Encaixe perfeito Medida exata Assim o teu beijo Embriagador Me fez escravo desse teu amor Bora, Marcinho, canta uma moda pra nós, meu velho Rapaz Aqui ó, aqui ó Canta uma honra Deixa eu mandar um beijo aqui Carol Renato da Rocinha Renatão Renatinho Quando eu tava vindo aqui ele me mandou parabéns Gente da gente Feijão da mesma ponte Tem gente que te ama, mano Carol Beijo, Carolzinho Obrigado A Rocinha tá passando uma dificuldade Tá sem água A metade da Rocinha tá sem água Alô, pra velhinha As carões Salve a Rocinha Você tá do lado de lá também, né? A estação primeira de Mangueira A salgueira Sol Dia minha Feito pra minha cabeça Meu guarda-roupa Feito de uma só gaveta E mora lá O passarinho verde Da esperança Quem tenta insistentemente alcançar Nos balanços das andanças Aprende sobreviver Quem tenta insistentemente alcançar No balanço das andanças Aprende sobreviver Vida dolorida, falada e sofrida Pra encher a barriga, preciso soar Bate o buboteco, bate o buboteco Ano de defesa pra comemorar Valer-me poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Meu sombra nem basta Me deixa feliz Valer-me poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Mas eu sou feliz E o meu castelo E o meu castelo tem um quarto só Alô, Rebardo da Rua Alô, alô, alô E a minha dupla Cumpri minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gavete Quem tenta insistente mora lá Um passarinho verde na esperança Quem tenta insistente alcança No balanço das andanças Aprende sobreviver Vida dolorida pra lá de sofrida Pra encher da barriga É preciso suar Banho de caneca Bate pro boteco Valer-me poderoso Deus Valer-me poderoso Deus Eu tenho dinheiro Nem carro maneiro Mas eu sou feliz E lá vaiá, 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 vaiá E lá vaiá, vaiá, vaiá Alô, branco E lá vaiá, vaiá Alô, Rogerinho Alô, Rebardo da Rua Alô, Rebardo da Rua Aprende sobreviver Andrezinho do Bolejão tá aí, viu? Tudo VG O meu castelo tem um quarto só Mas gravamos junto essa música aqui Andrezinho Ó, que você me deu a honra Que tá no DVD Família Andrezinho E agora? Ó quem tá te chamando aqui, ó Vai cantar, Luquinha Eu sou o meu Não vou, mas vou pra mim Vai lá você, vai lá Alô, Rafinha, segunda sem lei Ele pediu só lá Meus afilhado, tenho o maior orgulho Rapaziada, segunda sem lei, beijo Alô, Renan Moraes Hoje é terça sem lei É, hoje é terça sem lei aqui Nós vamos até o dia clarear Na verdade, o Vamos fazer maratona do samba 24 horas de samba O Luquinhas pediu um tom ali Não, ele pediu só o maior Só o maior pra gente se você quiser Cara, que nós gravamos junto Meu DVD Ah, não Vamos cantar todo mundo junto O coral adulto Que ele tá sendo Aí Estamos sem anjo? Sem nada Conta a mãe das crianças Um coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Canção que falava pra mim Queria ter fim Minha dor Queria ter fim Quis cantar no cantar no cantinho Gabriel O coral de anjos cantar no cantinho Gabriel O coral de anjos cantou Alô cogumelo Alô cogumelo Alô João Aquela água eu vou aceitar Alô sensação em geral Só Já cantei ou não? Eu queria que o Márcio cantasse Eu queria que o Márcio cantasse O Márcio Ele encanta Não canta só Professor Você canta em que você é trindo Sabia? Trindo é você Eu aprendi com vocês É verdade Eu falo pra vocês Você não é lindo Você é trindo Ai, é Deus do céu Essa é uma canção de amor De repente deu uma vontade de te olhar A gente pensa que isso tudo pode acabar Sorte ou azar E seu amor Ouvir uma linda canção Só para relembrar Que com você mulher Bom é amar Que com você mulher Bom é amar Oua oa Seja de nós a ver Oua oa Oua oa Oua oa Oua oa Oua oa Oua oa Alô menor Oua oa Oua oa Oua o O seu gosto é imensidão O vento assoprar E sentir que a emoção Vaga pelo ar Vem 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 desvendar Vem 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 desvendar Alma florescer Viver é sonhar Oua oa Oua oa Valeu gente Oua oa Domingo da gente Oua oa Oua oa Oua oa Oua oa Oua oa Alô o samba Oua oa Oua oa Assim ó Samba da rua Samba Dia de sol A saudade Aperto Desejo A imagem de esperto Olhar e sorriso O vento levou Alô 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 Fico sonhando Com a nova era Tentando te ver Na estrela Ouçando a hora O momento de ter Eu Ando de um lado pro outro E ligo a TV Aonde está você Você Preciso lhe dizer Te amo Toda essa nossa paixão É difícil esquecer Aonde está você Preciso lhe dizer Que tudo é diferente Com a gente Com a gente Que tudo é diferente Com a gente Com a gente Que tudo é diferente Com a gente Com a gente Essa aqui Que tudo é diferente Dia de sol A saudade Aperto Desejo A imagem Desperto Olhar e sorriso O vento levou Alô Alô Negão Um beijo Sonhando Com a nova era Negão Tá assistindo a gente Tentando te ver Nas estrelas Passando a hora E o momento de ter Tem vários Negão Assitindo a gente Eu Ando de um lado pro outro E ligo a TV Aonde está você Preciso lhe dizer Te amo Toda essa nossa paixão É difícil esquecer Aonde está você Preciso lhe dizer Que tudo é diferente Pra gente Pra gente Tudo é diferente Pra gente Pra gente Que tudo é diferente Pra gente Com a gente A Luquinha Pinha fica assistindo aqui Canta o Maí Luquinha pra gente Vai Alô Pinha presidente Meu parceiro Grande Linha Apresenta Parabéns Eu sou teu nada Você é o oposto Do meu ser Pode ser De castigo Eu querer Hoje eu vim com você Eu me liso Vamos junto Do meu ser Pro meu ser O meu ser Que o tempo Verão da primavera, sacia meu prazer Melhor que te querer é ter você Verão da primavera, sacia meu prazer Melhor que te querer é ter você Verão da primavera, sacia meu prazer Melhor que te querer é ter você Mas uma coisa é certa, viu Marquinho? Esses tempos todos aí em casa, confinado, passando essa quarentena E pelo jeito que as coisas andam Nós do entretenimento fomos os primeiros a parar E provavelmente nós vamos ser os últimos a voltar Todos usando álcool gel aqui Então pode ter certeza que isso aqui é um grito de desabafo que tá acontecendo aqui Não tem ninguém como plateia, só a gente mesmo Nem a produção tá aqui A verdade é só o mínimo da produção A gente tá Pro intervalo, acho Ó lá Intervalo? Vamos dar um intervalinho Vai ter intervalo? Vai direto? Não, intervalo pra falar que a gente tá falando álcool gel Falando pra ficar em casa Beijos e abraços pra todos que estão nos assistindo em casa aí Alô, Nego Branco O que mais? Manda outra Nego Branco tá aqui comigo Três sábados Olha o presidente, olha o presidente Alô, Vinha Ah, moleque Meu presidente Faz um Fá sustenido pra mim, por favor Fá sustenido Você já pediu? Tem o meu aqui Eu pedi um lá menor, mas você pode ser Pode ser Olha lá O pessoal do Portugal está nos assistindo Faz sustenido Cresce está nos assistindo O povo de Manaus Manaus Manauaras O povo de Porto Aleu ou Porta América? Lá, 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 lá Alô, Vinha Lá, 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 lá Alô, Cezinha, Porta América Lá, 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 lá Alô, Leandro Maranhão Quem me diz que a paz tem cor de não Não me diz que o coração sofreu sem par Se não sofreu, doeu demais E pra que a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Vina no pipa Deixa correr, deixa passar Onde pra frente, mas deixa eu voltar Onde não há paz, como se designa Arai, arai, arai Onde que o mundo não vai te quebrar Um frasco pequeno de essência tão grande Mas deixa eu entrar Pra você me prender Alô, filha arada Me deixa agora te querer Papai, ama vocês Pra viver Uma pazinha Minhas crianças Na quarta-feira nunca mais hei de chegar Mas deixa agora o carnaval Pra viver Na folia Quem me diz que a paz tem cor de não Não me diz que o coração sofreu sem par Se não sofreu, doeu demais E pra que a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Onde pra frente, mas deixa eu voltar Ande na paz, como os filhos gigantes Onde que o mundo não vai te pegar Um frasco pequeno de essência tão grande Mas deixa eu entrar Pra você me prender Me deixa agora eu te querer Pra viver Fantasia Fundo de quintal Na quarta-feira nunca mais hei de chegar Mas deixa agora o professor Pra viver Na folia Se não sofreu, doeu demais Se não sofreu, doeu demais Falou dele naquela hora Ele tá assistindo o Pagodeiro Desculpa a harmonia geral Ele tá assistindo o Pagodeiro Alô Pagodeiro Só pegando conteúdo nessa fada Fez a gente querer mais Do amor à sedução Pelas condições normais Vem chegando a ilusão Um pedaço de sofrer Que destrói a condição Pra gente se conhecer Quem? Só eu quem é você Dois pedaços sem valor A saudade Da união Minha mão voltou Não voltou de avião Muito menos pelo cais Dividiu nossa paixão Pelas condições normais Retornamos à razão Um pedaço que morreu Quando a gente deu as mãos E nunca se mereceu Só eu quem é você Dois pedaços sem valor A saudade da união Leci gosta de sofrer Que irmão voltou Tudo que a gente quis Foi vontade que ficou pra trás O destino é quem me diz Dois pedaços não se juntam mais Tudo que a gente quis Foi vontade que ficou pra trás O destino é quem me diz O destino é quem me diz Os braços não se juntam mais Eu não quero mais Sofrer Vou provar que sou Fiz um samba pra dizer Eu já não te amo mais Tudo era azul Sentimento Um amor Um amor E é tudo só pra nós Nada mais restou No meu coração Um vazio De solidão Foi duro ficar Sem você Sem você Sozinha chorando Sem nem você Sem você Um mundo sem luz E sem cor Mil noites sem prazer Você se acostumou É hora de saber Que o sonho acordou Eu não quero mais Sofrer Vou provar que sou Capaz Fiz um samba pra dizer Eu já não te amo mais Mais uma vez Eu não quero mais Te sofrer Vou provar que sou Que sou Capaz Fiz um samba pra dizer Eu já não te amo Mais Alô família Eu gravei essa música aqui com o Márcio Eu só gravei com ele também É a sensação É a sensação É a sensação Azul da cor do mar Olha pra mim Te quero mais que tudo Deu O que eu mais preciso Pra sobreviver Você É o meu paraíso O sorriso O sorriso mais bonito que já vi É o meu paraíso Eu vou que o arco do mar É tudo o que preciso O sonho é uma ilusão Que me deixou perdido Perdido nos caminhos que segui Pra encontrar contigo Pro nosso caso antigo Renascer Sou vocês Sou vocês O nosso mundo de amor É muito mais que isso Existe o meu olhar Eu sou seu narciso O amor do meu coração Transforma o mundo Eu tenho um pedido Paixão Alô, mamão Olha o Luquinhas Vai cantar O seu agrado Na verdade eu quero fazer um pedido Que vocês dois gravaram Por isso eu acho que Tem tudo a ver O vidro do carro embaçado Nossa Tá chovendo muito lá fora Prefiro parar Dar um tempo Pra gente curtir o momento Tá quente aqui dentro Chore Na rádio Foi bom Me deixa tirar sua blusa Me deixa curtir o seu coração Preciso de um beijo seu Pra gente continuar O fogo já acendeu E não dá mais pra apagar Na rua não tem ninguém Ninguém pode enxergar A lei da nossa paixão Explode em qualquer lugar Preciso de um beijo pro fogo Preciso de um beijo seu Acende? Preciso de um beijo seu traje de um beijo seu Preciso de um beijo seu O fogo já acendeu E não dá mais pra apagar Na rua não tem ninguém, ninguém pode enxergar Além da nossa paixão, esconde em qualquer lugar Pode até ser que eu caia em pranto Mas até posso me enganar São tantas coisas nessa vida que é difícil acreditar O dia a dia que me leva em outro alguém acreditar Pois é, me perco em pensamentos E só por um momento, em meu sonho O povo iria se acabar Você viria me salvar Alvar o nosso amor Negar de novo a flor Saber que a vida vive pra se amar Você viria me salvar Alvar o nosso amor Alô Vinícius Negar de novo a flor Alô Vinícius Só pra se amar Hoje sinto que sou mais feliz Junto a você Tanto fiz pra não lhe ver chorar Lutei mas consegui Podemos prosseguir Já posso acreditar O outro Eu sou teu calor Alô Vinícius Alô Vinícius Alô Vinícius Alô Vinícius Nossa, obrigado Você é louco Me chama de Krigor mesmo Me chama de alguém não Alô Elias Alô Elias Sua beleza Aniversário do ano Parabéns Parabéns Eu baixo astral Hoje não quero luar Quero vagar pelas ruas Quero um amanhecer sem sol Pra não lembrar Dona tristeza Dona tristeza Foi pontual Se fez solidão em meu viver Tudo que faço é pra esquecer Aquele adeus Que foi fatal Não me leve a mal Mas sem satês Foi tanto mal Que ela me fez Que magoou Meu coração São lembranças De enlouquecer Só falta olhar Para você Se ela vir me pedir Perdão Lembro A noite fria De estrela Vejo Venha dor Me tortura Essa lua Prateada Tão famosa Que já foi Meu mar de bosta Hoje aumenta O meu pena Meus caminhos Se não darão De saudade Faça minha Tenta estar Com o pranto Do meu olhar Meu amor Alegria foi E não teve regresso Só faço as pazes Do universo Se um dia O meu amor Forra Lembro A noite linda De estrela Vejo Venha dor Me tortura Essa lua Prateada Tão famosa Que já foi Meu mar de rosa Hoje aumenta Hoje aumenta O meu pena Pena Meus caminhos Se não darão De saudade Faça minha Tenta estar Com o pranto Do meu olhar Do meu olhar A alegria Foi embora Não teve regresso Só faço as pazes Do universo Se não darão Se não derrubar Meu amor Foi natureza Estou de novo Foi natureza Estou de novo Com o brilho Hoje todo mundo tá vendo isso, porque nós somos todos da mesma cor. Com espíritos de guerra e louco, é zumbi, ferro, fogo, sangue e crôs. Muitas vezes eu na pele sentir, temos um caminho a seguir, é zumbi, liberdade pra beber, é zumbi. Pra sonhar e ser feliz, não vamos deixar calar nossa voz, temos que juntar cada um de nós. Em Perenanta, em Geginador, em qualquer lugar, negro é amor. Hoje não quero ver ninguém chorando, sigo embaixando, pra solidão. Quero a luz desse ambiente bem acesa e o perfume de champanhe solto pelo ar. Vou cantar, bar, meu doce bar, sei lá, sei lá, sei lá. Por essas razões, meu coração precisa entrar em festa. Há muito tempo a solidão em festa, sei lá, sei lá, sei lá. Se de amor mereço sofrer, sei lá, se fiz por merecer. Hoje a alegria quer ficar de bem comigo, sou capaz de apostar, se for preciso. Que nem esse papo de amor, ninguém sai vencendo. Pra que trazer pra me usar de sabor? Vem, me dá mais um trago. Vem, me dá mais um trago. Vem, me dá mais um trago. Hoje ninguém me segura. Se for falar de distesa, não vai sentar nessa mesa. Hoje eu não quero ver, não, eu não vejo razão. Para se reprimir e deixar de viver o amor não se deve guardar. E dentro do seu coração, com medo da desilusão, pois amar é se dá pra valer. Percorrer os caminhos de um doce prazer. Se envolver, deixa fluir um sentimento dentro de você. Vai, presidente. E quem disser que sua fantasia é porque não sentiu o peitadeiro, enfim. Quando faz de Deus, e depois de mim, tem uma fantasia, tem uma fantasia. E quem de fato lhe deu valor? Com certeza há de ser mais um vencedor. Que essa mensagem sirva de exemplo. Vai buscar, vai buscar, quem de fato lhe deu valor? Com certeza há de ser mais um vencedor. Que essa mensagem sirva de exemplo. Pra você não vegetar. O nomezinho. No tempo. Pra você não vegetar. No tempo. Pra você não vegetar. No tempo. O que aconteceu com aquele sentimento. Aquele brilho no seu olhar. No seu olhar. Não deixe que o tempo apague a nossa vitória. O que ainda é tempo pra recomeçar. Eu só sei dizer que te amo. Te amo demais. Vem. Eu não quero esse jogo louco. Sem você amigo no sufoco. Senta aqui pra gente conversar. Vem. Tua vida numa só estrada. É amor e não conto de fada. Nas eu nasci pra te amar. Vem. 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 Eu não quero esse jogo louco. Sem você amigo no sufoco. Senta aqui pra gente conversar. Vem. Tua vida numa só estrada. É amor e não conto de fada. Nas eu nasci pra te amar. Faz um ré menor pra mim por favor. Já que a homenagem é ao Migneto. Que vou fazer. Sim. Que vou falar. Se o meu céu escurecer. O pranto vai rolar. Se é meu caminho. Vale a pena a viagem. Quando é forte o amor. O desejo é selvagem. Meu cavalo. Vou morrer. Vou me entregar. Toda história tem que ter. Um herói para prosar. Me render aos seus braços. Não vejo comardia. Nessa guerra eu confesso. Me faltou valentia. E assim. E assim. Estou me devolvendo. A meu amor. Pouco a pouco morrendo. Recomeçar. É a palavra mais certa. Tentar de novo. E cumprir as promessas. Você pra mim. É o azul que eu consigo. Minha paz. Minha paz. Minha paz. Minha paz. Recomeçar. É a palavra mais certa. Tentar de novo. E cumprir as promessas. Você pra mim. É o azul que eu consigo. Minha paz. Minha paz. Minha paz. Minha paz. É a palavra mais certa. Deitar de novo. Minha paz. Minha paz. Você pra mim. É o azul que eu preciso. Minha paz. Olha essa aqui. Olha essa aqui. Olha essa aqui. Vou de homenagem. Oh. Incessado destino pra que? Pra mim. Pra mim. Pra mim. Tanta desilusão. Do meu viver. Eu quero apenas. Bora Luquinha. Eu quero apenas. Ser feliz ao menos uma vez. Eu consegui. Eu consegui. O acalão. Toda paixão. Fui desprezado e magoado. Por alguém que amou. Um mesmo sem querer. Eu consegui. Meu coração. Meu coração. Meu coração. Estudei empresado e magoado. Por alguém que abortou. Meu coração. Destino. 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 Por que fazes assim? Brigado de amor. Tenhas pena de mim. Meu coração. Deixa bem. Não mereço sofrer. Quero apenas um dia poder. Vivendo mais de felicidade. Por alguém que me ame de verdade. 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 Desse baixo astral E pega a cabeça E prende o mal que agindo assim Será vital para o seu coração Joga lá no meu cavalo É que cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Desde o fora de sério Pra que Se lamentar Sem sua vida Pode encontrar Quem te ama Com toda a força E a dor E assim Sou por virar A dor Tem que lutar Tem que lutar Não se abalhe Só se entregar A quem te merece Não me estourando Nem perdendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Feliz O meu conselho O meu conselho é pra te ver Feliz O meu conselho é pra te ver Feliz Ai amor Amor me perdoa Se as vezes eu surto Tirando as suas ondas Que for Nenê Tô te ouvindo Nenê Tô te ouvindo Mete a mão Quero te ouvir Nenê Só saiu quando acabar Eu vou pra gambol e de lá Vou pra lá Aí o bom senso me escapa Amor eu não sei como evitar Como evitar Eu subo a bolini pra minha tristeza Alguém diz Insulta a Tereza Que o dia já vai clarear Morro dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de Manola Visual mais bonito do Rio de Janeiro Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou morrer Quando dou o tom na viola Alô Renato Milagre Meu parceiro Morro dos prazeres Que você me dá Alô Dilipal Eu não sair de Manola Eu vou te levar Você dorme cedo Alô Gabrielzinho Eu só vou morrer Quando dou o tom na viola Pro galo cantar Tô chegando Tô chegando Te mandar um beijo pra dona Luísa Mãe da dona Patrícia Faria Vai mandando Vai mandando Dona Luísa Cosa do seu gaúcho É isso aí Pouquinho menos Pouquinho menos Aí Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Pago tudo que consumo Com suor do meu emprego Minutos finais Com os fusão eu não arrumo 15 minutos Mas também não peço agrego E quando o dia vem a pôr Tenho fé no meu apego Eu só posso deixar mesmo Com quem me faz capone Pois o vampiro e o morcego É o homem E na mulher O meu linguajar é nato Eu não estou falando grego Amores amigos de fato Todo mundo Nos lugares onde eu sei Eu não estou descontraído Não que eu tivesse Não que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado Pra falar Da vida alheia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando De barriga cheia Mas é gente É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando de barriga cheia Mas é gente É gente que vive chorando de barriga cheia É gente que vive chorando de barriga cheia Grigô Abalô Bangu Tá gostosinho Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer Vamos buscar na noite misteriosa na calada Vamos fazer a rodada Vamos fazer a rodada a cada um Pra gente finalizar Quero agradecer a todos que assistiram a nossa live Quero agradecer aqui Meus amigos que saíram de casa Pra vir aqui me ver Luquinhas, quero te agradecer Mesmo de coração De verdade, muito obrigado pelo espaço Muito obrigado pelo convite É uma honra estar do lado de vocês Leva um beijão Doutrinha É igual Sabe que você pode Quando quiser é só chamar Que é desde oitenta e quatro que a gente é amigo Então, eu queria falar pro seu público O seguinte Cara, você é padrão de todos os filhos, né? É Eu nunca fui de uma gravadora multinacional Você sabe disso Não Eu sempre fui do samba de São Paulo Você foi do Silo Hoje com a internet Né? Hoje com a internet Muita gente que tá vendo Não conhece Não sabe quem é Mas Lá atrás em oitenta e quanto, Marquinhos? Oitenta e quatro Oitenta e quatro Oitenta e cinco Eu, graças a Deus Trazia do Rio de Janeiro Os meus amigos Arlindo Cruz Mauro Diniz PQD A Sir Mar A Sir, que Deus o tenha Que Deus o tenha Doutor Franco também Então, a história do samba de São Paulo Eu posso dizer que Eu fiz parte disso daí Dessa história toda E Tinha um bar chamado Só pra contrariar Onde o Marquinhos Só Jamil do Cafetão Onde o Marquinhos Aí pra ver Desculpa cortar Uma vez nós fomos acompanhar A Jovelina da Pérola Negra No Sol pra contrariar E a Jovelina Mandou Mandou Cadê o Jorge Amilto Meu Cafetão Ó a barata Aí o Marquinhos Ficava ali olhando Ficava olhando Eu falava Meu carica Meu cumpadre de carica Aí eu chamei o Marquinhos Pela primeira vez Pra subir num palco Pra cantar Tô mentindo? Nunca Então, pra mim É uma honra Tá aqui Você dava oportunidade Não só pra mim Como pro Carica Luizinha SP Pra todo mundo Então Foi a história Do Samba de São Paulo Graças a Deus Eu que agradeço Você tá aqui Participando do seu aniversário E a nossa amizade É extra samba É fora Bora Fora você 50 da minha casa Prazer Prazer estar contigo Prazer imenso Irmão Obrigada Queria estender esse momento Falando dos que a gente falou antes Piro, Royce, Catinguelê Muita gente que é do Samba de São Paulo Também Que criou essa vertente Da onde você Com toda a humildade Por isso que eu te chamo de número baixo Eu tenho você um bom malandro E um cara Que até hoje ensina Na humildade E pra quem não sabe Todo mundo conhece o Krigor Do Exalta Samba Só que antes Eu conheço o Krigor Antes do Exalta Samba E antes do Exalta Samba Existia um Exalta Samba Que era do Afonso do Cantibar Sim Pra quem não sabe Teve até uma briga Chamava o Exalta De Exalta do Interior Exatamente Então É, tem uma brincadeira A história do Samba O Afonso e o Doutor da Mistura O Lucas O Lucas Morato Que tá aqui, mano Que é essa nova geração O Batata também Hã? O Afonso, o Batata Eles eram uma mistura É isso E aí você que tá Nessa geração Que você tem um pedigree forte Que a gente sabe Mano, o Samba Depende de você Tia Sônia, Robertinho O Samba depende de vocês, mano Obrigado Obrigado Márcio Arte Que a gente consiga Inspirar bastante gente Que nem vocês fizeram É isso aí Eu só tenho que agradecer Esse momento maravilhoso aqui Depois de vários dias Em casa confinado Hoje aqui cantando Bem dizer, desabafando, né? Sim E lembrando Todos podem se inscrever Você tem um relógio novo No meu canal É Márcio Arte Oficial É, vou fazer a minha live Márcio Arte Oficial Todo mundo assistindo RLM, tá bom? Márcio Arte Oficial RLM É isso aí Todo mundo Sete ou seis Dia sete A minha é dia sete A gente vai estar antenado na sua também A minha é dia sete Márcio Arte Oficial RLM Todo mundo Por favor Inscrevam-se no canal Se não a gente não vai passar Quero aproveitar e agradecer você também Muito obrigado Mais um convite que eu fiz a você Sem palavras Você já vinha no meu aniversário É assim o show A gente ia fazer aqui É assim o show Não existia A gente ia lá vê-los tocar Eu lembro que a gente quase brigou por causa de uma música É Eu mexeram em outra pessoa E o meu pensamento em você E você não tinha esquecer Você mudou Eu quero agradecer a Patrícia e o Gaúcho que vieram aqui prestigiar a gente também A todos que vieram prestigiar aqui a gente Quero agradecer Obrigado, Gordão Eu quero saber quem trouxe essa menina Que fazia tempo que eu não encontrava ela Eu tenho o maior orgulho de chamar ela de amiga Porque eu conheço ela desde o grupo que ela fazia a parte Fora de série Hoje ela tem um projeto com os irmãos que é a coisa mais linda Família Meirelles A família é a coisa mais linda Ela prometeu Ela aqui não quer falar Mas ela me deve Ela prometeu que ia me levar lá no samba dele A gente se falou em boxe, não foi? Aí ela tá me devendo Mas tudo bem Ô Marquinha, só pra lembrar O mundo agora tá vendo Só pra lembrar o pessoal de casa Nós estamos aqui em mais ou menos uma distância Estamos todos usando álcool em gel Próxima, mas tá todo mundo aqui com seu álcool em gel Tá todo mundo aqui bem esperto É verdade Todo mundo aqui carregando a minha máscara Deixa eu só Estão falando aqui Sábado Sábado tem a minha live de sábado Que eu tô dando chance Pra nova geração Estão todos da nova geração Quero até convidar a família Meirelles Pra vir um sábado aqui Fazer comigo Eu faço todos os sábados A minha live A gente faz Faz Só pra Os novos talentos Mas esse Esse sábado Vai ser especial Porque como não deu pro Nego Branco Vim hoje Sábado Ele vai tá aqui comigo Ó, derrubei tudo É pra passar o queijão no corpo É... O Nego Branco vai tá aqui comigo O Nego Branco Eu acho que todos aqui concordam É um talento único Um cantor único Um compositor Excelente Eu tenho o maior orgulho Feijão da mesma concha Feijão da mesma concha É isso que funciona É a mesma concha Conhecer ele na sua Alô, Thiago Barros Meu amigo, meu amigo Alô, Seu Zé dos Campos É uma música junto Alô, Ariane Nego Branco foi o... Pô, Marcinho Vamos começar por você Eleandro, primeiro Dá um ré maior pra mim, hein Quando você passa Eu só vejo você Se a lua brilha E seu rosto sou eu Seu preto Seu preto Seu preto Se as subidas Não te cansam Sou eu Que te carrego Sem você perceber Constantemente Eu te mostro A verdade do mundo Alô, Vinícius Mas você não é capaz de aceitar Alô, Negão A felicidade Eu sei Vai te tocar A luz do amor Mas se a vida tiver Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Seja feliz Eternamente Mas se a vida te der Alguém melhor que eu Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Alô, Burquinhas Vai daí, vai daí Quando você passa Eu só vejo você Não é mulher A lua brilha em teu rosto Sou eu Seu preto Entente E se as suas vidas Não se cansa Eu te caia Eu vou loucitar Você perceber Constantemente Eu te mostro A verdade do mundo Mas você não é capaz De aceitar O que? A felicidade Eu sei Vai te tocar A luz do amor Valeu, Tyson Mas se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Espero todos vocês E a sete na live do Márcio A E se o amor vencer Simbora Legalmente feliz Eu? É Lá menor, lá menor, lá menor A gente tava falando de Almeida Eu gosto do Marquinhos Que legal Satisfação imensa Tá contigo Almeida é um tom que eu gosto muito Eu também gosto muito Obrigado Alô, família Meirelles Os cativos Que há tantos fugitivos Dois grilhões O horror das questões Orai por nós É alta voz Tantos querem nos destruir E tão poucos vêm acudir É difícil assim Se entrelar O solado por vir Credo em cruz Se não temos luz E o abismo é de escuridão Se o abrigo é razão Como vi Sem visão Sem visão Senhor do infinito Ondeira é o nosso grito Ouvei o nosso grito Onde ouvei o nosso grito Onde ouvei os aflitos E olha por nós Ora por nós Senhor dos condenados Os barbos aventurados Traçalhos melampados E orai por nós Continuando aí, Luquinhas Veja O olhar de quem ama O olhar de quem ama Não é pra te falar não É expressão, mas sincera sim Sim Vim pra provar que o amor quando é puro Desperta Desperta e alerta o mortal Aí é que o bem vence o mal Deixa a chuva cair Que o bom tempo adivinou Quando o amor decidir Mudar o visual trazendo a paz no sol Que importa que se o tempo lá fora vai mal Que importa Se a Se a Tanta lama na sua E o céu E o céu É deserto e sem brilho de mar Senhor O clarão da lua No seu olhar Vem me guiar Conduz os meus passos Por onde quer que eu vá Se a Se a Se a Tanta lama na sua E o céu E o céu É deserto e sem brilho de mar O clarão da luz Do meu olhar Vem me guiar Conduz os meus passos Por onde quer que eu vá 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 Pra Camila E pra Vanessa São fãs Fantasmas Alô Didio Você é muito bobão Não Negligência Não Se for Apanhar Meu violão Cuide dele com carinho Toque nas cordas Macio E tente cantar samba Eu sei que isso Até pode ser difícil Mas fazendo sacrifício Serás bem recompensado Pois o samba marca Como diz É eterno porque é Raiz Pois o samba marca Como diz É eterno porque é Raiz Não quero dizer Que viver é só sambar Mas sambar é viver É saber se entregar Só o samba faz A tristeza se acabar Só o samba é capaz Desse povo alegrar Ser sambista é ver Com os olhos no coração Ser sambista é crer Que existe uma solução Certeza de ter Certeza de ter Escolhido o que contém Você dança Eu quero agradecer A dancinha da mãozinha Como dar dancinha Eu vou lembrar qual que é Linda linda Hoje eu te vi Hoje eu te vi pela televisão Vamos chorar Pode bater palmas Só o samba que é linda Vamos chorar ao seu povo Aquela canção Aquela canção Cativando a todos Com a sua voz Lucas Morato Certeza de ter Eu quero que sou Certeza de faria Morata Eu sou seu foco Eu sou seu foco Eu sou seu foco Me sinto honrado Ao te ver de manhã Mesmo atrasado Seu boquinha Anoiteceu E eu te perdi de vista Mas vídeo só conquista Isso aliniza a falta Que você me faz Estou te esperando Continuo me sonhando Estou logo atras Buscando mais Ouça essa canção Tenha a mais importante opinião É o mais resumido Segura a barriga Com a escuta o refrão Que eu pude fazer Mas a voz se importa Se eu fizer assim Cantando Pois teu canto Também me deixou Cantando Quero te abraçar Quando amanhecer Com a bola no peito Vou me dizer Alô, 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 Mayda Manda mais uma, Manana Eu não vou Soldado na guerra Quer serviço, moleque Quase não Tá gostando pra pichar Cair Obrigado a todos vocês Nós vamos embora Coloquei a cantar Deixa eu avisar que tem live Dia 2 de maio Minha live Dia 2 de maio Nós também vamos Que o mundo tá junto Estou pra esquecer Mas é impossível não pensar Estarei lá Toda hora pego o celular Só para aí Só para aí Na esperança de irem ser Alê de Carlos Cavalco Dentro de sua Dentro de sua Ah, legal E até para Nós Ah, eles me esqueceram Não, não Fui grisualzando Não, não Pega a mão e chega até Alô, precau Tremeu, precau Tremeu A voz As pernas Eu não adorei Me sobre nós A garganta não A garganta não Dá vontade de gritar Cês tão com a minha Trássica Te implorando pra voltar No final de tarde No final de tarde Tudo se Valeu gente, beijo no coração de vocês Fiquem com Deus Muita paz Eu mando um beijo pro meu pai Pra minha mãe Todo mundo tá ligado Alô Sala no amor Todo mundo tá assistindo aí Um beijo, minha família Falou vovó Vovó, vovó 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 Obrigado a todos Obrigado mundo Obrigado mundo No final de tarde No final de tarde Tudo se Obrigado 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 A saudade Imagem Chama por você Mas que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo Chamas por você Por você Obrigado Obrigado Cumpara Estamos juntos Estamos juntos Mais uma vez Obrigadão Tchau Valeu 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 Xeramalê Tiramos o ano Não foi brincadeira não Três horas A gente tinha um repertório Vamos lá 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 Obrigado.